Meus cumprimentos a você que escolheu se dedicar às coisas do Espírito neste momento. Meu nome é Maria do Carmo Marcondes Pereira, estudo Espiritismo e trabalho para o Centro Espírito União. Neste plantão de respostas abordaremos o tema Mediunidade no Tempo Certo, Infância e Adolescência, instruídos especialmente pelo livro dos Médiuns de Allan Kardec, A Luz da Doutrina Espírita. Que Jesus esteja conosco. Educar crianças que têm mediunidade é mais difícil? As crianças que se comunicam com Espíritos costumam ser saudáveis, sem sinais de apatia ou depressão. Elas se interessam por brinquedos ou jogos, tanto quanto outras crianças. Encaram as visões com naturalidade e sem espanto, ficando até intrigadas com o fato dos pais, por exemplo, não serem capazes de ver também. Educar qualquer indivíduo, seja médium ou não, não é uma tarefa fácil, especialmente se com amor e dedicação. Não tem receita exata para educar uma criança com mediunidade. O fundamental é que os pais observem o comportamento dos filhos e conheçam bem a sua personalidade, os hábitos, encarando tudo com uma naturalidade saudável, sem associações negativas, como acusar a criança de mentir, ser louca ou negar o que ela relata. Os pais prudentes devem ouvir e falar do assunto com seus filhos do ponto de vista das consequências morais da evangelização, da instrução, informando e lendo para a criança conteúdo apropriado para a sua idade, para que ela tenha uma bagagem a sustentá-la na vida adulta, caso opte por exercer a sua faculdade mediúnica no tempo certo. Em geral, os pais delegam à escola a educação moral dos filhos. E a educação mediúnica é competência da casa espírita? A educação de uma criança é dever de todos, tanto da família quanto da sociedade, para o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e do trabalho. Mas o papel e a importância dos pais no desenvolvimento dos valores nos filhos é fundamental. A escola e a casa espírita devem funcionar, sim, como um apoio aos pais, que são os primeiros e os maiores responsáveis pelo encaminhamento para o bem daquele ser que aceitaram receber e guiar. A maioria das casas espíritas desenvolve trabalhos voltados às crianças que explicam em linguagem apropriada a definição de conceitos como mediunidade e vida após a morte. Além disso, a aplicação de passes e orações já é o suficiente para auxiliar. Pode uma criança transmitir o recado de um espírito desencarnado? É confiável? É possível. O grande médium Chico Xavier, desde os quatro anos de idade, já enriquecia e encantava todos com manifestações mediúnicas. Por outro lado, é inconveniente e temerário se desenvolver a mediunidade nas crianças, porque esses organismos delicados, ainda em formação, podem sofrer grandes abalos, especialmente pela excitação excessiva das suas imaginações. Já sobre a confiança que se deve ter em qualquer manifestação mediúnica, independente do médium que a transmite, o ideal é que se avalie o conteúdo, a linguagem e a qualidade da mensagem transmitida. Se nela algo de bom se encontrar, guarde isso e rejeite tudo o que for duvidoso. O adolescente problema pode ser médium? Todos têm mediunidade que pode ser encontrada em crianças, em jovens e idosos de qualquer temperamento, condição de saúde ou grau de desenvolvimento intelectual. Tudo depende do estado físico e moral do médium. A mediunidade não é uma doença e o adolescente médium deve ser educado, instruído, evangelizado, amparado e acompanhado com dedicação e amor como qualquer outro. Na juventude, acontecimentos como a influência dos amigos, a independência e a participação em mais grupos, além da família, com princípios éticos diversos, fazem com que os filhos absorvam mais facilmente essas influências e, por isso, a presença competente e atenta dos pais é essencial. Como é preparar um médium desde a infância? Não se deve forçar o desenvolvimento da mediunidade na infância quando ela não é espontânea e natural. Uma criança não deve ser estimulada a exercitar a mediunidade, mas se naturalmente a manifestar, deve ser sob a vigilância de pessoas experientes que a evangelize, instrua, eduque para o bem intelectual e moralmente. O Espiritismo nos esclarece que o processo reencarnatório prolonga-se até os sete anos de idade. Nesses primeiros anos da vida física, o Espírito mantém vínculos bastante estreitos e mais ou menos intensos com o mundo espiritual. A presença de Espíritos, amigos e protetores é mais próxima para sustentar a criança no recomeço delicado que é o processo reencarnatório. O que acontece se uma criança ou um jovem adolescente praticarem a mediunidade? Eles podem ficar doentes ou alinococerem? A mediunidade não produz a loucura ou o adocimento quando isso já não existe em germe naquele indivíduo. Por isso, se deve afastar da prática mediúnica crianças que apresentem sintomas, ainda que mínimos, de excentricidade ou enfraquecimento mental, porque pode abalar quem já tem a predisposição evidente para a loucura e ser prejudicial pela sobre-excitação. As ideias espíritas não têm a esse respeito maior influência do que qualquer outra. Por outro lado, existem sim casos que é necessário a abstenção da prática mediúnica ou pelo menos o exercício moderado da mediunidade, tudo dependendo do estado físico e mental do médium. E ao contrário, se o médium não receber Espíritos, pode adoecer? Todas as faculdades são favores pelos quais devemos dar graças a Deus. A mediunidade não é diferente. Muitos precisam dela mais do que outros para se melhorarem, porque Deus misericordioso não recusa meios de salvação aos culpados. E a faculdade mediúnica é uma bênção concedida àquele ser que, pelo exercício dela, pode se libertar de muitas amarras do passado e evoluir para o futuro. Mas cabe ao médium escolher se aproveitará ou não da aptidão que lhe foi dada para o seu adiantamento. Ninguém adoece por não receber Espíritos, muito menos a criança ou o jovem médium, porque isso seria duvidar do livre-arbítrio que Deus nos concede e da própria proteção necessária ao Espírito no período da infância. A prática mediúnica demanda muito estudo, disciplina, responsabilidade e recolhimento. O jovem, via de regra, encontra grande dificuldade em manter bons hábitos, ambientes e companhias de qualidade necessários para o exercício responsável da mediunidade e incompatível com uma vida desregrada de diversões desmedidas. Dificilmente terá o adolescente condições para assumir o compromisso sério e perseverante que o exercício mediúnico exige, porque de maneira geral a preocupação maior que domina a nossa vida nessa fase é a curiosidade pelas coisas do mundo, as metas profissionais e sociais comuns da juventude. Sim, as evocações feitas por brincadeira, elas são perigosas e constituem verdadeira profanação que facilita o acesso àquele espírito zombeteiro, desocupado ou malicioso. Um jovem não costuma ter a noção necessária dos seus atos e a curiosidade de fazer da mediunidade uma brincadeira faz com que ele fique suscetível e entregue a sua escolha irresponsável. É essencial que os pais ou cuidadores desse jovem lhe ensinem o respeito devido às almas dos que viveram no mundo. Quando os pais identificam a mediunidade nos filhos, crianças ou adolescentes, comumente os trazem à casa espírita, essa mediunidade é sempre confirmada? São muitos os casos de crianças que demonstram mediunidade atualmente. Elas chegam às casas espíritas trazidas pelos pais ou responsáveis buscando explicação e socorro, mas nem sempre essa mediunidade é confirmada. Alguns pais, de modo equivocado, consideram a sua criança como detentora de alguma missão de alto nível. A partir desse ponto, por meio dos esclarecimentos transmitidos na casa espírita séria, esses pais terão outra visão a respeito da situação, compreendendo que quando a criança menciona a presença de um amigo imaginário invisível ou a evidência de outros espíritos, isso deve ser encarado como algo natural, com equilíbrio, até porque a imaginação é uma característica comum nessa fase e pode servir como suporte àquela criança que quer chamar a atenção com construções fantasiosas que acabam abandonadas com a maturidade e com o tempo. Como reconhecer se está diante de um médium natural ou de um médium que deve trabalhar sua mediunidade? A criança que tem visões geralmente não se impressiona com elas porque são naturais e ela dá pouca atenção para isso ou quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela o explica facilmente se conhece o espiritismo. Quando numa criança a mediunidade se mostra espontânea, é que ela está na natureza daquela criança e na sua constituição que se presta a isso. O mesmo não acontece quando a mediunidade é provocada ou sobreexcitada. Em geral, pode-se dizer que a criança apresenta indícios de mediunidade quando começa a mencionar a presença no lar de pessoas que ninguém percebe, a não ser ela própria. Às vezes diz estar vendo pessoas idosas e alguns pais apresentam fotos de familiares desencarnados entre os quais a criança identifica um em particular que, para surpresa da família, vem a ser o avô, a avó ou outro parente qualquer. Como é o assédio de obsessores de outras existências à criança? Isso é mediunidade? Como os pais podem protegê-las? É pouco comum encontrar crianças enfrentando processos obsessivos, mas existem sim casos mais raros que possibilitam não apenas o assédio, mas a sintonia com obsessores, porque obsessão é sintonia. Se não olharmos apenas o aspecto físico do momento da infância, observaremos que aquele corpo frágil guarda um espírito milenar. A ação das entidades obsessoras acontece de diferentes formas, desde as perturbações do sono, inquietação, irritação, medo, agressividade, mudança de comportamento, depressão, tristeza, complexos diversos, perturbações de aprendizado e até ideias perversas ou suicidas na criança. Isso tudo pode ou não ser mediunidade a depender de cada caso. Os pais e a família toda podem proteger essa criança mantendo equilíbrio e harmonia no lar, cuidando da educação sempre com amor e muito diálogo, desenvolvendo o senso moral dela por meio da caridade e realizando regularmente o culto do evangelho no lar, além de buscar auxílio de profissionais voltados para a criança em todas as áreas das casas espíritas ou o consolo e a sustentação da fé que aquela família adota. O que pode acontecer quando a mediunidade aflora em uma criança ou adolescente de família não espírita? Muitas crianças e adolescentes não são de família espírita, por isso é essencial muito preparo para que possam ser bem recebidas e que haja uma distinção de quadros patológicos ou espirituais. A família não espírita pode encaminhar a criança para estudos, evangelização, grupos edificantes voltados para a mocidade, palestras públicas, por exemplo. E se os pais puderem se fazer presente, será ainda melhor. Que Jesus esteja conosco. Que Jesus esteja conosco.